Olá pessoal, eu sou o Carlos aqui do canal Universo Tarot e hoje eu vim fazer uma tiragem de cartas para a Juliette Freire, pessoal. As energias do momento para ela no setor de relacionamento, amoroso, a pedidos aí, né, que o pessoal está me pedindo. Então, a tiragem de hoje é atualizar as energias do momento no setor amoroso de Juliette Freire, tá bom? Vamos lá então. Pessoal, eu vou pedir para vocês, se vocês gostarem dessa tiragem, deixem um like aqui, que ajuda bastante o canal a crescer, se inscrevam no canal e deixem lá nos comentários o que vocês acharam dessa tiragem, tá bom pessoal? Se vocês querem que eu tire para outros famosos, eu vou tirando na medida do possível, tá bom? Então, a pedidos, energias do momento, setor amoroso de Juliette Freire, vamos lá, Juliette Freire. Energias do momento, setor amoroso de Juliette Freire. Energias do momento, setor amoroso de Juliette Freire. Bom pessoal, então aqui para Juliette Freire, a carta no centro aqui, a carta dos livros, demonstra uma grande dificuldade, uma tristeza e alguma situação, né, que envolva essa parte sentimental da Juliette, a parte emotiva dela que está com alguns conflitos, a carta da tempestade mostra isso, né, ela está, sim, a carreira dela dando certo, a carta do sol que mostra isso, que ela está realmente com sucesso aí, né, na carreira, tudo de bom, na parte profissional, só que ela está, sim, com um grande conflito na parte emocional, na parte de relacionamento, ela está realmente buscando aí algumas questões para que ela possa realmente ter essa plena felicidade. A carta da máscara mostra que talvez ela tenha que tomar cuidado com algumas pessoas aqui que tenham, né, que não são verdadeiras, né, pessoal, que venham a fazer algum tipo de, digamos, não ajudar a Juliette em algumas situações. A carta da máscara mostra isso. Pessoas com duas caras, com duas personalidades, ela tem que tomar muito cuidado e conviver com pessoas, digamos assim, mais a falsidade, conviver com a falsidade em geral. Ela tem que tomar cuidado e saber escolher com quem realmente ela possa se relacionar aí. A carta da bússola aqui, a primeira carta que saiu, mostra para a Juliette que ela está realmente, ela tem que tomar cuidado com essa questão de que o rumo, né, não perder o rumo, não perder o rumo na parte da carreira, talvez não misturar a questão profissional com a parte amorosa, ela realmente tem que definir essa situação amorosa, talvez ela tenha que realmente mudar algumas questões, dar o próximo passo em algumas questões aí, né, talvez ela tenha que se abrir mais com pessoas, mas a carta do sol ainda mostra que ela tem, sim, essa grande prosperidade na carreira. Só que ela está vivendo uns conflitos aí, alguns conflitos, né, na parte sentimental que ela precisa resolver. Talvez ela se livrando de algumas questões, algumas pessoas se livrando na questão, assim, de contatos, né, pessoal? Menos contato com algumas pessoas que estejam trazendo para ela, para ela, né, algumas dificuldades que talvez isso esteja atrapalhando e faça com que ela perca um pouco o rumo na parte também profissional, que é isso que não pode acontecer, né, que ela realmente perca também algum controle, assim, na parte profissional, tá bom? Vou tirar agora a segunda fileira, então, vamos lá. Ivete Freire, energias do momento, setor amoroso. Ivete Freire, energias do momento, setor amoroso. Ivete Freire, setor amoroso. Ivete Freire, setor amoroso. Ivete Freire, energias do momento. Ivete Freire, energias do momento. É, pessoal, aqui na segunda fileira já começa a melhorar algumas questões para a Juliette. Ela, realmente, tomando essas decisões aqui que saíram na primeira fileira, algumas das decisões, é mais de relacionamento mesmo, de amizades, né? Talvez abra um pouco essa questão, abra um pouco alguns caminhos para a Juliette na questão amorosa. A carta da Ancora mostra isso. Nesse momento, ela está realmente tentando sair de uma estagnação, dessa parte amorosa, tentando evitar alguns pensamentos muito, digamos, complicados, pensamentos conflitantes, pensamentos mais para frente, pensando longe em algumas questões que possam, sim, atrapalhar ela. Mas a carta do buquê de flores, trazendo para ela questões de felicidades, né? Trazendo essa, que é exatamente o que ela procura, né? Na relação, nas relações que ela possa ter no futuro, a carta do buquê de flores transmite muito bem isso para ela aqui na segunda fileira, né? E ela vai sair dessa estagnação, ela tem que sair dessa estagnação, ela tem que parar de pensar muito em algumas questões e tomar mais iniciativas. A carta do cavaleiro trará para ela essa conexão, trará para ela coisas boas aí, né? A prosperidade, mais para frente, algumas coisas aqui novas, algumas renovações. A carta da Segonha traz isso. A carta da Segonha traz para ela novidades, pessoal. Alguma novidade no setor amoroso, que é o que a gente está tirando aqui para ela, né? Ela tem que sair dessa estagnação, ela tem que parar com esses conflitos, tem que parar de pensar muito, muito e agir mais, que o cavaleiro realmente trará para ela novidades e novidades boas na questão amorosa aí para a Juliette Freire, tá bom? Tirar agora a terceira e última fileira para a Juliette Freire. Juliette Freire, as energias do momento do setor amoroso. Juliette Freire, as energias do momento do setor amoroso. Vamos lá. Juliette Freire, setor amoroso, energias do momento. Juliette Freire. Vamos lá. Bom, pessoal, então aqui na terceira e última fileira, a carta do poço mostra que ela realmente tem que ir até o fim, ir até o fim de uma situação, ela decidir, ela ter, né, aquela vontade de resolver algumas situações, ela ter firmeza para resolver essas questões, tanto profissional quanto na vida amorosa, ela tem que ir até o fim ali para realmente ter esses objetivos que ela tanto busca aí para a vida dela. A carta da mulher representando a Juliette na parte realmente do setor amoroso, como mostra aqui a carta da mulher. A carta do jardim mostra que ela está já plantando algumas situações, ela está plantando lá do passado algumas questões, ela está sim procurando essas questões de relações amorosas, ela tem na cabeça dela algumas questões já que ela precisa realmente dar o próximo passo, isso é muito importante, então ela tem que ir até o último momento, né, de uma situação para ela ter essas respostas positivas. A carta do relógio mostra que já está no tempo, né, de ela resolver essas questões, tudo tem tempo na vida, mas para a Juliette aqui ela já está no tempo mais do que certo, buscar as coisas que ela realmente quer e dar realmente esse passo aí, esse segundo, terceiro passo para as questões serem resolvidas na parte amorosa. Fecha aqui com a carta da coruja, usar sim da inteligência dela, ela tem que usar sim da sabedoria dela em algumas situações para realmente saber sair dessa questão que está um pouco estagnada no setor amoroso, mas mostra prosperidade aqui com a carta do buquê, o cavaleiro trazendo coisas boas, novidades, a sequência trazendo aqui, ela só tem que, no início da tiragem aqui, algumas pessoas que estão ainda atrapalhando aqui, como mostra a carta da máscara aqui, que possa sim ser alguma questão de falsidade, algumas questões aí que ela esteja envolvida que estejam atrapalhando ela, mas a carta do posto centraliza aqui que ela sim tem que ir até o final e resolver essas questões para ela realmente ter essa prosperidade, tanto na vida profissional quanto na vida amorosa, tá bom pessoal? Bom, então era isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa tiragem pessoal, se vocês gostaram, deixe um like aqui que ajuda bastante o canal, se inscreva no canal e deixe lá nos comentários o que vocês acharam dessa tiragem, se vocês querem que eu tire para mais algum famoso, que eu vou tirando na medida do possível, tá bom pessoal? Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, tchau!